Amor 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 O Kind foi criado A nossa amor E o bebê do vento O Beimele Houve uma espécie Uma espécie de espécie Uma espécie Uma espécie de albou O que é o que é o que é o que é? É que é que está perdido É que o peito está se acolado É que as peito às vezes é que está se acolado Com licença O que você faz com os olhos Ele vai ser capaz de contar A CIDADE NO BRASIL A Lulingar, mein Fêngelar, a Lulingar, mein Kind Foi bom que foi a renda e isa com o tempo, foi verhas lindas A Lulingar, mein Fêngelar, a Lulingar, mein Kind Um Lulingko, um Fegeler, um Lulingko, um Lulingko, um Lulingko, um Lulingko. Lulingko, Lulingko. Lulingko, um Lulingko, um Lulingko, um Lulingko. Lulingko, um Lulingko, um Lulingko. Lulingko, um Lulingko, um Lulingko. Lulingko, um Lulingko.